Cadê? Eu vim nadando até eu chego vim nadando? Não é possível vai atrás das minhas pernas eu estou podre choveu choveu não é que? choveu choveu não é que? choveu não é que? oi 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 ia pegando aqui bora entrar na lama mesmo? bora procurar o que hoje? procurar um bocado de coisa o que? o cachorro aí rapaz está tirando o leite? opa está tirando o leite aí? o leite é gato o gato está comendo ração olha a cara desse gato olha a cara desse gato cara de malvado olha a cara de mal desse gato olha a cara de mal daquele gato esse gato esse gato nosso pequenininho o preto aí nossa ele está molhado deve ter entrado nas lambas olha celularzinho vai lá ver o leite bora olha as vacas lá só esperando bonitinhas toda molhada só esperando para a entrada só esperando para a entrada uma orelhinha para baixo outra orelhinha para os lados acabei de limpar não só esperando cuidado olha o cachorro aí e a cachorro com gato está vendo? ele respeita os gatos viu? olha o outro gato olha o outro gato lá dentro da casinha dele olha o outro gato lá dentro da casinha dele que notinho vamos levar a Marcos não vou mexer com gato agora não cachorro não Raquel não é para o gato Marcos tem gato aqui até umas horas viu? você conseguiu passar na mão no ceguei Raquel? pelo menos isso mas me sujei como se tivesse caído olha Raquel tem coragem de montar no ceguei? não montar não Marcos montar é sacanagem ela corre aí contigo iiii Raquel as vacas do teu pai são todas gordas né? é mas esse aqui é mansinho você está criando uma fazenda de gato aqui agora? eu vou levar para ela só levar Raquel vamos levar a Marcos no filhotinho? só não pode ser fêmea né? é cruzar ali não tem nem olha Raquel você deve tirar o leite? naquele dia tu tirou ou não não? não, nunca tirei não você não tentou naquele dia não? não, nunca encostei na mamãe acho que eu já encostei na mamãe era para ter chegado antes um pouquinho para tirar o leite daquela Raquel olha lá se tivesse chegado antes um pouquinho é amanhã nós vem cedo para tirar também esse daí foi o leite que o senhor acabou de tirar? seu chefe? é, mas eu estou só desgotando o leite que a vaca pariu ontem ah tá isso é uma espuma? é espuma do leite espuma do leite eu nunca vi a Marcos bora olhar aqui Raquel a vaca que pariu a vaca que pariu e ela estendendo lá bora não mantém que ele desnacido e aí Marcos que sorte Marcos era para ter sido atropelada meu Deus vem, vem peraí vaca calma aí olha aí olha aí ele está no prato agora que perigo Marcos olha lá olha o tamanho do bruxo olha o tamanho da teta da maminha como é que está? olha lá bora passar para o outro lado ele nasceu ontem né Marcos? olha bora passar para esse lado aqui para tu ver Marcos, cuidado aí para a vaca não te atropelar não te atropelar olha aí a bezerrinha Marcos essa vaca é tão pequena para ter tido o filhote já é tu pensa que é a primeira? mentira já é bem a terceira só aqui eu pensei que fosse filhote essa vaca ainda não só aqui já só aqui já é bem a terceira cria tô mamando é galinha para um lado ó cuidado com a bosta aí ó já era pisou já cai dentro ai tu pegou na bosta aí Raquel não está nem ligando hein olha Marcos ó essa dali parece com ela Raquel? qual? essa vaca da frente parece com essa aqui essa daqui com ela? não, aquela lá da frente ó ui neném não tem mamã aqui não parece? parece ou não Raquel? qual? aquela lá sim amarela sim é amarela sim é amarela sim não não parece olha lá é invasão de território está sentindo falta né meu Deus tão bonitinha bonitinho né mas eu estou com medo e aí qual é que nós vamos comprar hoje aqui? nós vamos comprar uma vaca? não sei vamos comprar uma hoje aqui não? vamos só olhar aqui vamos comprar mesmo não? vamos e vai botar onde essa vaca? só uma pergunta quem vai cuidar dessa vaca? só uma pergunta não tá falando sério Marcos? aham oh neném tão bonitinho é fêmea é fêmea é fêmea é fêmea esse daqui? é bonitinho né? é fêmea aquela amarela é bonita olha essa aqui é fêmea é fêmea é tudo família é tudo farinha no mesmo saco como é que pode Marcos? é tudo farinha no mesmo saco caramba olha ele está vendo Marcos como é que pode o bezerrinho veio até mim seu chico foi? Essa bichinha já é velha aqui, ó E eu pensei que ainda fosse filhote A mais velha que é ela, né? Ela não tem seume do filhote, não? Ah, quando ela pata, sei lá É de cachorro e criança, isso, ela é quebrada E aí, tem coragem, devagar? Cachorro e criança Não vou testar adulto, não Amanhã, né? Amanhã eu quero ver se você sabe tirar leite mesmo, viu? Tá bem, amanhã tem que acordar cedo? Seis horas, cinco horas E tu vai acordar, Max? Eu acordo, agora você Tá conversando com alguma outra lá do outro lado É o filhote dela que tá lá Ah, é o filhote dela, por isso Imagina aí, Raquel Olha o tamanho que já tem filhote É Olha o tamanzinho, ó Tá vendo? Aquela pretinha lá Bonitinha, né? Tu gosta dela, né, Max? Aquilo dele é uma vaca, né? É, se tem filhote, não é? Olha a boitinha, chifre Ih, por que que essa não tem chifre? Porque essa é moxa, não tem chifre essa É chamada de moxa É Costa aí perto dela Faz uma massagem nela aí Não, não A Lizela aí, vai Amamentando não Vai, não tem nada não Não, não quero pagar pra ver não, Max Vai lá, Raquel, não tem nada não Faz na vaca mesmo, vai Costa, pode gostar Vai 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 que tu tá doido pra ver eu me ferrando isso assim Ei, vaquinha Tive que ligar o flash Ficou noito Ó Bonitinho O quê? Aquela vaca, ela já tem seis Meu Deus, como é que pode? Vaca parideira Essa é bisneta Olha Bisneta Ó o bisneta Marcos Foi Esse filhote perto de mim Um bicho desse tamanho me derruba já, tá? Foi esse aqui, quase que atacam Foi? Foi E fazer carinho Essa é linda, ó Quase foi atacada pelo amor Tô com medo de ser atacada, Marcos Com medo de ser atacada pelo amor É uma vaca Vai, vai virar meme, vai Querendo comer Vai virar meme Não, Deus, me livre Desse tamanho Mãe Já Parece filhote Parece filhote já é mãe, né? É Não, não, não Tá, tá, tá Vem, vem Vem Ah, ele não corre bem, você corta e ataca, vai Aham, eu sei Ele foi ali, eu gravei Não, duvido Ele já não gostou de mim Peraí, Marcos, não Calma, Marcos Vou passar Meu Deus Vai pra lá, bichinha O Marcos foi embora Tem que passar atrás do Marcos Ainda bem que é tudo manso Ai, meu Deus, meu chinelo Situação do meu pé Na minha perna E aí, meu Deus Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau